Pois é, Gurizales, estamos aqui em frente à Cervejaria Edelbral. Cervejaria Edelbral é uma cervejaria tradicional aqui da cidade, que é esse prédio aqui, bem aqui na frente, ó, esse prédio aqui, cervejaria e restaurante, é uma cervejaria muito boa. Esse prédio amarelo aqui, ele é um hotel, restaurante também, restaurante de comida alemã, né, o Linderhof, e embaixo tem a loja do 10. Você que chegou na cidade e quer comprar utensílios pra casa, tem aqui na loja do 10 também, aquela parte lá do fundo, lá, é o hotel, e ali é a cervejaria Edelbral. Vim do centro a pé e vou voltar a pé, só que agora eu vou voltar registrando pra vocês. Nesse hotel também, esse do prédio amarelo aqui, ele também tem uma pizzaria muito boa, essa pizzaria Klein aí, que é muito boa, disse que é, se eu não me engano, se eu não me engano, R$70,00 o livre, né, o rodízio. Olha que hotel bem bonito, ó, essa daqui já é a parte do hotel, né, muito bonito esse hotel aqui. Você já dá uma pesquisada aí nos preços aí, das diárias dele, e se vier, tem uma cervejaria bem em frente, ó, essa da linha Edelbral, cervejaria, e aqui a gente vai a pé até o centro da cidade batendo papo com vocês, e contando um pouquinho aí da nossa trajetória chegando em Nova Petrópolis. Cheguei em Nova Petrópolis, gurizada, em 2016, pela primeira vez. Né, nunca tinha ouvido falar nessa cidade chamada Nova Petrópolis. Eu morava no Rio de Janeiro, em 2016, resolvi mudar tudo, e vir morar aqui na cidade. Como que eu conheci Nova Petrópolis? Através de um conhecido do Rio, que morava no Rio, que acabou vindo parar nessa cidade. Através dele, foi que eu conheci a cidade de Nova Petrópolis. Nosso amigo Luiz Lobão aí, que veio morar por aqui, né, e acabou convidando pra eu vir morar nessa cidade. Acabando vindo em 2016, chegando numa cidade, saindo de uma cidade maior, pra me aventurar dentro da cidade de Nova Petrópolis. Uma cidade de pouco mais, pouco menos, de 17 mil habitantes. Saindo de uma cidade, Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro, região serrana também. Mas uma cidade muito maior que Nova Petrópolis, quase 200 mil habitantes. Essa daqui é uma fábrica de móveis, essa fábrica aqui, ó. É uma cidade muito bem conhecida, Nova Petrópolis. E, em 2016, ingressei e vim embora. Arrumei a mala e vim embora. Chegando em Nova Petrópolis, aqui em 2016, pela primeira vez, julho, tempo de inverno pegado. Foi um dos desafios mais complicados que eu peguei. O frio. Por quê? Saí de uma cidade mais quente, saí de uma cidade maior, onde eu já tinha a minha vida toda feita lá e vim pra cá. Cheguei numa semana, em Nova Petrópolis, uma semana muito fria. Já peguei o gosto do frio de verdade. Passei o ano de 2016 por aqui. Chegando na cidade, pouco menos de uma semana, já arranjei o meu primeiro emprego. Uma padaria aqui da cidade, uma padaria local. Fiquei 2016 inteiro por aqui. Não foi fácil me acostumar. Acabei voltando. Por quê? Aqui não consegui me envolver muito. Não fiz muitos amigos em 2016. Não conheci tão bem a cidade. E fiquei um pouco mais isolado. Peguei um pouco medo de solidão. Senti falta dos meus amigos, da diversão, e acabei voltando pro Rio de Janeiro em 2017. 2017. 2017 passei o ano inteiro lá. Em 2018 acabei perdendo o emprego. Em 2016 quando eu vim trouxe a minha irmã que ficou por aqui. Aí ela já estando por aqui em 2018 eu retornei à cidade de Nova Petrópolis pra mudar de vez a minha vida. Essa daqui é a fábrica da Dakota. A antiga fábrica que hoje só resta a loja o atlete delas aqui. Muito bonito e muito famoso aqui também. Para muito turista aqui nessa loja. Essa entrada aqui é a entrada do bairro Piá. Tem até a placa da usina Piá ali. Da usina Piá. Tá. Em 2018 voltei à cidade de Nova Petrópolis com um novo rumo com uma nova estratégica tentando mudar tudo de novo atrás de um sonho. Me mudei. Vim embora. Mudou tudo. Vim tudo de volta. Olha como é bonita a loja da Dakota aqui ó. Muito bonita essa loja aqui. Muito bonita. em 2018 acabei vindo. Né. Minha irmã já tava aqui e acabei vindo tentar de novo. Apostar de novo. Vim. Em 2018 também não foi tão fácil não. Tinha que fazer tudo de novo. Em 2019 tudo começou a mudar. Comecei a interagir com a galera daqui. Conhecer mais gente. Fazer mais amizade. Desenrolar. Entrar no meio dos gaúchos. Provar suas comidas. Provar sua cultura. Comecei a gostar do gosto do gaúcho. Do jeito. Da cultura. Da cidade. Da tranquilidade. Da qualidade de vida que a cidade tem. E acabei me apaixonando cada dia mais. Foi assim que eu fui ficando. 2019 logo passou. Rapidamente. E a alegria só vinha. Cada vez mudava mais um pouco. Cada vez fui me apaixonando mais. e fui ficando na cidade. 2019 voou que nem uma bala. Chegamos em 2020. Ah 2020. 2020 já conhecia bastante gente. Já tinha meu emprego certo. Já tinha um bom tempo de empresa. Conheci uma galera gente boa demais aí nessa trajetória. Fomos levando. Morava com minha irmã. Minha irmã pouco casou. Fez a sua família. E eu tava ali. Em 2020 tentamos se arriscar mais. Fomos longe. Comprei o meu carro em 2019. Meu carrinho. Um palho que eu tenho até hoje. Dá uma dor de cabeça medonha. Até hoje me deu dor de cabeça. Me deixou de pé. Mas serve demais. Foi aonde foi minha primeira conquista na cidade. Foi o meu carro. Em 2020 já com tudo já mais já feito estabilizado na cidade conheci a minha namorada em abril de 2020. Foi ali que começou uma nova jornada. Uma nova trajetória. inventei de me apaixonar. E casar. Namorar. Começar. Sabe aquele negócio. 2020 se passou. E a gente oficializou o namoro. Começamos a namorar. 2021 muito bom. Top demais. Em 2022 veio o meu primeiro filho. O Ravi. Que todo mundo conhece. A galera inteira aí do canal. Quase todo mundo já conhece ele. Se não conhece tem vídeo dele aí. O Ravi logo chegou. Foi uma preocupação no começo. Mas foi um aprendizado imenso. E hoje estou casado com minha família formada. e com mais uma semente plantada em solo gaúcho. Em terra gaúcha. Pois fiz minha família aqui na cidade. Claro. Estou batalhando todos os dias. Correndo atrás dos meus sonhos. Não veio. Tive algumas conquistas. Mas ainda tem muito para realizar. Estamos por aqui na cidade de Nova Petrópolis. Muita gente me pergunta sobre a cidade. Muita gente me manda mensagem. Muita gente que eu encontro me pergunta se é verdade mesmo o que o povo conta. Se a tranquilidade da cidade é muito boa mesmo. E eu confirmo. A tranquilidade da cidade é muito boa. A saúde não tem onde que reclamar. Claro. Tem os seus defeitos. Às vezes pode acontecer alguma coisa. Pode dar errado. É uma cidade pequena. Estamos na casa dos 20 mil habitantes. mas é uma cidade de qualidade de vida que tem poucas cidades no Brasil. Desde o dia que eu cheguei aqui em 2020 montei esse canal. E venho conhecendo várias pessoas. Desde quando eu montei esse canal já vi que chegou muita gente na cidade. Tanto através do meu canal como através de outros canais também. e eu venho batendo papo com o pessoal. E tem muita gente que já veio pra cá e se apaixonou pela cidade. E tem muita gente querendo vir. Eu dou o conselho. Pode vir. A cidade é muito boa. Pra quem gosta de tranquilidade e de criar uma família é Nova Petrópolis é o lugar. Não tenho vontade nenhuma de mudar pra outro lugar. Nenhuma. Os meus sonhos quero realizar por aqui. Claro se for pra dar voos mais altos estou preparado. Pois eu nasci pra voar. Desde pequeno tive esse dom. E descobri mais fronteiras. Pra ter pernas mais longas. Estou preparado pra tudo. Por bom por ruim por ótimo por perfeito por péssimo. Estou preparado. preparadíssimo. Está chegando mais um ano 2024. Começou agora. Aqui tem um café café colonial aqui na cidade. Esse café colonial é muito famoso aqui na cidade. Tem muitos cafés coloniais por aqui. E acabamos em entrar no bairro Pousada da Neve. Está um ventinho de chuva está um ventinho bom parece que vai vir água a previsão é de água está muito quente já andei isso tudo a pé. Esse daqui é o bairro Pousada da Neve um dos bairros mais top mais chique e mais perto do centro da cidade. Claro que dá pra todo mundo morar é muito bom foi o primeiro bairro que eu conheci foi o primeiro bairro que eu pisei foi esse daqui onde eu cheguei. Onde esse caminhão está saindo é uma parte do bairro a parte de baixo tem a parte de cima a RS com a avenida 235 avenida 15 novembro a RS 235 essa avenida aqui que a gente está andando é ela que corta ela que corta o bairro no meio ela divide o bairro no meio uma parte fica pro lado esquerdo e uma parte pro lado direito tá vendo tem um hotel Pousada da Neve lá pra cima também foi o primeiro bairro que eu cheguei foi esse daqui que o nosso amigo Luiz morava aqui pra cima nessa rua aqui ó nessa rua ali subindo ali ó o Luiz morava Pousada da Neve todo mundo conhece aí tem muita gente que conhece esse bairro muito bom pertinho do centro dá pra ir a pé olha o tanto que eu já andei vou mostrar pra vocês aí é pertinho e pra andar pra andar é muito tranquilo aqui você pode andar a qualquer hora do dia ou qualquer hora da noite não tem perigo nenhum é não tem perigo nenhum essas duas aqui essas duas mãos que sobem aqui elas sobem pra outra parte do bairro pousada da Neve lá em cima né e a população de Nova Petrópolis ultimamente tá crescendo demais tá crescendo muito porque tá chegando muita gente de fora entendeu tá chegando muita gente dá pra tu ver nas empresas que tu encontra muita gente trabalhando que é de fora que é de outro estado né não é só daqui né tem gente de Paraná Santa Catarina São Paulo Rio de Janeiro Ceará Piauí Pernambuco mas tem muita gente Maranhão pessoal lá de cima do lado do Pará tem muita gente que tá conhecendo a região aqui tem muita gente que procura a cidade de Nova Petrópolis pra morar é porque tranquilidade Nova Petrópolis não se compara a gramado de jeito nenhum não queira comparar Nova Petrópolis a gramado com fluxo de turismo e nem com trânsito é uma cidade muito tranquila é uma cidade do lado de gramado a 35 km de gramado a 35 km de Caxias do Sul muito bem localizada né muito pertinho né a duas horinhas de uma hora e quarenta duas horas de Porto Alegre mais ou menos pertinho muito boa de morar eu não troco Nova Petrópolis por outra cidade aqui né ficarei quero realizar meus sonhos quero fazer minha vida por aqui se Deus quiser e Deus me permitir é uma cidade que tem muitas oportunidades de emprego né tem muitas oportunidades de emprego por aqui claro que tem área que paga menos tem área que paga melhor entendeu isso daí vai de você tem gente que necessita precisa trabalhar não escolhe o serviço já vai fazer a sua experiência eu acho que pra pessoa que tá vindo a primeira vez já pega o primeiro faz o nome porque aqui eles contratam muito pelo nome né pelo nome que eu digo assim pelo currículo que você tem mandar abração pro nosso amigo seu Sérgio Sérgio Piazza Sérgio tô passando aqui em frente da peixaria tem uma peixaria bem aqui na frente aqui no pousado da neve uma peixaria galera que gosta de peixe chegar na cidade quer comer um peixinho passa nessa peixaria aqui ó no pousado da neve né peixaria muito boa os peixinhos ali é peixe de mar sabe mas dá pra matar a vontade entendeu bem ali na frente essa do nome azul nós estamos aqui na avenida vamos chegar na avenida 15 de novembro essa daqui essa avenida dá sentido Nova Petrópolis Gramado tem o galeto picoropola galera que gosta de comer um galetinho tem um restaurante ali na frente e aqui eles estão com um projeto de fazer uma ciclovia pousada da neve centro da cidade aqui no final da tarde o fluxo é muito grande tanto de pedestre como como de carro né o fluxo aumenta na hora de pico seis horas cinco e pouco aí tu encontra muita gente fazendo caminhada vindo do trabalho indo pro trabalho né muita gente mesmo pousada da neve do centro bem pertinho pousada da neve do centro do centro não é tão longe dependendo da onde tu mora que o bairro ele é muito grande o bairro é o bairro é muito longe ou muito grande aí se você morar lá no final do bairro pode se tornar longe pra você não pode se tornar tão pertinho né estamos aí a dezessete minutos gravando então eu tô dezessete minutos andando as hortências uma planta típica daqui que é essa hortência aqui essa da flor azul tem algumas com flores ainda já começa a florer ali de novembro por ali né dezembro e janeiro aumenta mais a sua floração que resiste até março até março ainda tem umas florzinhas por isso que tem tem ela azul e tu encontra ela no tom rosa também tem ali na frente também aqui bem em cima desse morro é onde faz a divisa do centro ao pousada da neve cidadezinha ela pessoal estranha que tem muita gente que mora em cidade que não tem morro ela tem bastante morro é uma cidade de serra né cidade muito top pois é do ceará para o sul e eu já moro há oito anos aqui oito anos que eu resido aqui e cada dia fico mais um pouquinho cada dia fico mais um pouco por aqui nosso amigo Ronaldo passou por ali e os bairros tem uma muito bem organizada a cidade é muito bem organizada tu não vai ver em tudo nas ruas olha as ruas muito bem organizadinhas as casas muito bem organizadinhas tem até um negócio né uma hospedagem lá idoso aqui pra cima hospedagem dona norma né que é bem chique né bem bom lá bem top tem mais um galeto aqui ó um negócio de galeto galeto vai vir muito por aqui o pessoal come muito galeto aqui na cidade eu tava até falando com o pessoal de São Paulo hoje encontrei um pessoal de São Paulo ali e nós tava comentando que aqui o arroz ele é usado muito pouco aqui é a terra do arroz mas o arroz é muito pouco consumido aqui nessa cidade aqui né eu não sei em outras mas aqui o pessoal come muito pouco arroz o arroz é mais pra quem vem de fora e a gente gosta do arroz o arroz é muito bom já tô quase chegando no centro só por tomar uma água né só por tomar uma água e descansar a chuva parece que tá querendo fugir eu acho que vai chover mais de noite mas é pra chover já choveu ontem deu uma chuvinha até boa ontem e hoje é pra chover mais um pouquinho o inverno aqui tá chegando por aí tá batendo na porta quando o mês de março começa a chegar já começamos a se arrumar pro inverno quem tem medo do inverno né quem é frio sente muito frio tem uma padaria muito bonita essa padaria aqui que eu trabalhei meu primeiro emprego foi aqui ó nessa padaria aqui ó foi meu primeiro emprego aqui quem é muito friento a partir do mês de março já começa a estocar uns casacos eu falo pra galera comprar casaco no verão sai mais barato tudo de inverno tudo que for ao contrário gurizada compra ao contrário no inverno quando tá perto do inverno compra roupa de verão fica bem barato se for se for verão compra roupa de inverno sai mais barato entendeu compra ao contrário porque no inverno tudo sobe no verão o que é de verão sobe tudo então compre ao contrário aqui o pessoal pra esquentar a casa quem tem casa comum usa muito fogão a lenha fogão a lenha aquece bastante a casa vou dar uma dica pra vocês fogão a lenha pra quem for morar em casa larga lenha no fogo lenha de acássia ou eucalipto vermelho lenha boa e pega e bota chimarrão pra tomar quando eu cheguei aqui eu não me acostumei muito com o chimarrão e com a cultura deles o chimarrão ele é usado aqui muito todos os dias qualquer estação do ano frio verão outono primavera vai ter um chimarrão então não se espantem aonde você chegar você vai ver alguém com uma roda de chimarrão uma cuia e uma bomba passando de boca em boca todo mundo chupando na mesma bomba é tradição o pessoal aqui não tem isso não é uma cuia pra 10 pessoas uma bomba pra 10 pessoas cada um chupa na mesma cuia vão te oferecer se você vai introduzir no chimarrão devagarinho conheço gente hoje que até hoje já mora há bastante tempo aqui que até hoje que não se acostumou com chimarrão eu me acostumei eu tomo chimarrão todos os dias eu só não tomo chimarrão quando eu vou pra um lugar estranho que eu não conheço aí eu fico meio cabreiro mas eu tomo chimarrão com o pessoal da família em casa eu tomo mas quando eu vou pra um lugar que eu não conheço eu não tomo não eu deixo pra tomar com o pessoal que eu tenho mais intimidade e é muito bom o chimarrãozinho no inverno aquece no verão pega fogo tô falando sério no inverno aquece no verão pega fogo meu amigo porque eu não sei porque eles tomam chimarrão no verão um calorzão desse de 35 graus e a galera botando chimarrão pra dentro e nós toma acabei entrando no meio dessa cultura também e eu tomo chimarrão sem pena e sem dó também ontem mesmo ontem mesmo eu tomei 12 cuia ontem de noite 12 cuia hoje de manhã tomei 4 é o chimarrão ele é sagrado porque tu toma ele de manhã e tarde e de noite se tu tá em casa tu vai ser sempre vai ver alguém com chimarrãozinho estamos chegando no centro da cidade já calorzão hein quente quente tô andando aqui há 24 minutos 24 minutos aqui na perna que eu tô andando e eu já fui tá no inverno tu vai encontrar o gelo assim ó no inverno tu vai encontrar gelo assim no meio da rua tá não tá no frio não mas quando tiver no inverno tu vai encontrar as pedras de gelo assim dos interiores que dá mais congelado água congelada dá muito mais estamos chegando no centro da cidade já quente pegando fogo eu acho que deve ser umas 5 horas da tarde eu acho dá não 4 e meia 4 e meia por aqui esse jardim bonitão aqui que a Dakota botou na entrada pra deixar mais enfeitado bem aqui na frente tem o parque do imigrante aonde conta a história dos imigrantes alemão tem uma aldeia histórica que você tem que conhecer gastronomia alemã café alemão tem que conhecer quando você vier pela cidade morador morador tem que fazer a carteirinha você com a carteirinha você não paga pra entrar nos parques de graça entendeu comprovante em residência foto 3x4 e faz sua carteirinha porque tu vai entrar de graça nos parques aqui tanto no parque do imigrante esse parque aqui parece uma floresta mas tem muita coisa boa pra tu visitar aí dentro muito bonito pedalinho pedalinho tem aí bom você pedalar ali no meio do rio e não paga nada se você for morador se for visitante ali deve estar uns 20 pila tava 20 pila não sei quanto é que tá né pode ter subido mas tá 20 pila 20 reais uma coisa que eu aderi também foi os palavreados aqui 20 pila tava trabalhando no café ali de garçom chegou um pessoal de Goiás eu fui falar ela falou qual é a diferença disso pra isso perguntou o preço né o que mudava aí eu falei dois pila só a menina ficou o que eu tive que explicar explicar pra ela que dois pila eram dois reais então tem muita coisa que eu já aderi os palavreados aqui só de conviver é aquele ditado que quando tu anda com uma pessoa tu aprende as coisas que ela que ela faz né tu aprende o que ela fala influencia né vira influência aí influencia muito estamos chegando aqui já no parque do imigrante parque do imigrante bem famoso aqui vou levar até até a praça das flores pra gente pra vocês conhecer também e andar um pouquinho pela cidade né andar um pouquinho que a gente já andou há quase trinta minutos já andando trinta minutos andando esse aqui é o banco do cicrede ó banco do cicrede esse prédio aqui o novo banco esse banco aqui ficou muito bonito muito bonito mesmo ó tem uns lagos bonitão aqui dentro do parque do imigrante tartaruga peixe ali de uns 50 quilos tem aí dentro tem carpa gigante aí dentro as tartarugas ficam tudo fora ali tu entra tu compra ração pros peixes pra dar pros peixes aí tu vai ver o tamanho dos peixes que tem ali muito bonito pra quem gosta de natureza viva é muito bonito esse parque eu tenho o vídeo dele aí no canal a galera quiser conhecer dá uma olhada aí eu tenho o vídeo dele aí no canal só dá uma conferida aqui quando eu passei aqui quando eu fui subindo tava lotado tem uns 6 ônibus aqui uns 6 ônibus ou mais aqui agora não tem mais nenhum finalzão tarde mas daqui a pouco aparece outro por aí é o parque do imigrante muito bonito já estamos aqui bem dizendo no centro da cidade aqui tem uma fábrica de imóveis também o Germania esse prédio aí grande ali na frente tem a galeria do imigrante também que é uma galeria de lojas é o nosso shopping da cidade é o shopping da cidade tem um restaurante Plata no Grill ali restaurante muito bom aqui é muito bom de morar tranquilidade você vê que eu tanto que eu andei você vê o movimento como é bem pequeno tanto de pessoas o fluxo maior de carro tá fazendo 30 graus nesse momento aqui 4 e meia da tarde dia 27 do 2 de 2024 opa cara aqui ó ruazinha sem saída mas as ruas são muito bem cuidadas muito bem organizadas ó ali é a galeria do imigrante essa galeria ali ó palhozinho bonitinho arrumada rebaixadão rapaz aqui o centro da cidade começa aqui aqui começa o centro de verdade né aqui quando tem feriadão alta temporada aí tem mais gente lotada final de ano inverno aqui é mais cheio tu encontra essas ruas aqui muito cheio todo mundo andando na rua é uma cidade tá sendo muito bem procurada pra morar né por ser bem localizado o pessoal vem pra cá morar por aqui e tu vê que tu encontra tem muita gente que encontra dificuldade pra encontrar imóveis né a gente bate até um papo com o pessoal lá no instagram bate um papo com o pessoal no instagram dá dica dá dica por aqui as vezes a gente tá muito tem vezes que eu passo o dia inteiro respondendo pessoas não cobro nada quando eu respondo mas também se quiser fazer uma contribuiçãozinha é a gente não não recusa porque a gente também precisa mas a gente não cobra dica nenhuma estamos lá só pra ajudar estamos aqui pra ajudar mas se quiser ajudar a gente também a gente agradece de coração também né e conversamos com todo mundo todo mundo que mandar mensagem bater um papo com a gente a gente tá à disposição há quase 33 minutos andando a pé só por uma garrafa de água bem geladinha tá aquela boa aqui já é a avenida 15 de novembro já estamos em clima de páscoa já estamos em clima de páscoa por aqui um café aqui essa galeria muito bonita essa galeria aqui foi olha que bonita essa galeria muito bonita falei com a menina ali do café trabalha ali filha do Ceará nosso amigo Ceará e do Ceará o artilheiro nós temos uma peladinha no final de semana domingo tem uma galera nordestina em peso jogando bola com nós todo domingo de manhã a gente bate uma bolinha tem gente salvador galera do Natal Pernambuco Ceará acho que Ceará tem dois eu e outro tem dois pessoal lá de cima do lado do Pará Ulisses os amigos Ulisses lá de cima tem muita gente então a gente tem uma pelada de mistura nós tem mais pessoas de fora do que daqui gaúcha daqui da cidade você que está chegando na cidade quer jogar uma bolinha com nós me chama aí pro Instagram Instagram da minha é o Ceará também você bate uma bolinha com a gente conhece a gente lá nosso futebol estamos aí começando a peladinha mas está muito boa muito boa de domingo para interagir e você chegando novo na cidade uma das coisas que eu dou dica é isso para você aprender jogar uma bolinha com o pessoal o pessoal interage com você você ganha amizade fácil eu ganhei muita amizade fácil jogando futebol e interagindo com a gurizada batendo um pavo e a cidade continua crescendo crescendo aqui na frente tem a rodoviária esse prédio aqui da frente é a rodoviária da cidade cidade Nova Petrópolis tem muita coisa para falar que a gente vai falando estou falando que está crescendo tem muita construção muitas construções na cidade tem prédios novos que eles estão entregando e tem prédio que eles estão começando ainda olha que bonito a avenida o centro da cidade é muito bonito a cidade só tem um sinal uma sinaleira que é aquela lá da frente do cruzamento da praça rapaz eu andei andei e andei bastante aqui é o polo é o comércio local é o centrão aqui onde acontece tudo estamos chegando na praça da sul já andei bastante bati um papo bastante com vocês vocês que estão chegando pelo canal a gente mostra o nosso dia a dia na roça também mostra o nosso dia a dia pela cidade dá dicas informações bate um papo e também interage com todo mundo aqui nosso youtube é a casa da mãe recebe todo mundo de portas abertas não é que nem eu falei esta aqui é o único sinal da cidade cidade bem monitorada também bem organizadinha bem limpinha pessoal cuidando do canteiro central ali essa daqui é a nossa praça das flores é o polo aqui ali embaixo tem a caixa econômica e aqui é onde tem o movimento maior de turista é essa praça aqui que acontece os maiores a maioria dos eventos é aqui na praça a maioria dos eventos é aqui essa daqui é conhecida pela praça das flores entendeu hoje está uma barulhada tem o pessoal trabalhando carro passando caminhão passando e eu resolvi gravar na avenida principal aí está uma barulhada tem muita gente que pergunta se tem farmácia acredita aqui ó três uma do lado da outra uma verde a São João a Panvela e a Max eu acho que tem mais farmácia aqui do que supermercado uma em cima da outra entendeu muita farmácia e aqui chegamos na praça encerramos mais um vídeo aqui a praça das flores ó olha que bonita essa praça praça das flores Nova Petrópolis Rio Grande do Sul era quando ela tem evento quando é alta temporada ela é muito movimentada muito movimentada mesmo muito movimentada tem algumas barraquinhas que vendem produtos ali embaixo da rua coberta sábados e terças de tarde sábados de manhã e terças de tarde vai encontrar uma pequena feirinha aqui embaixo da rua coberta quando não tem evento sábado final de semana começo do mês de março vai ter um evento aqui também deixa eu ver os dias os dias 1, 2 e 3 1 1, 2 e 3 de março 1, 2 e 3 os caras tudo perdidos aí no trânsito tem as feirinhas que vendem os produtos coloniais aqui embaixo queijo salame cucas e sábado tem mais sábado tem mais feira tem mais verduras hortaliças um monte de coisas pra você comprar né tô segurando aqui o celular tem 40 minutos de vídeo que eu vim carregar meu braço tá pesando uns 10kg vou mostrar pra vocês o labirinto ali e vou encerrar o nosso vídeo aí você que tá chegando novo aí se inscreve no nosso canal bate um papo com a gente aí interage com a gente e também não se esquece se inscreve deixa ativa o sininho de notificação deixa seu like seu comentário pra fortalecer o nosso canal e acrescer e também você que quer tirar suas dúvidas chama a gente no instagram damião no ceará que a gente vai estar conversando com vocês batendo um papo lá na hora na hora mesmo vou mostrar o labirinto pra vocês aí e aqui também tem um labirinto que é muito bem famoso pessoal adora esse labirinto aqui né adora passear nele ó esse daqui é o labirinto verde labirinto verde pessoal se diverte tu tem que entrar aí tu tem que achar o meio dele ele tem 32 entradas só uma é a certa de chegar no meio e depois tu tem que fazer tudo de volta voltar tudo de novo aqui é a entrada e aqui é a saída é a única entrada e saída é essa daqui ó tem que entrar tem gente lá dentro dele muito bom olha a tranquilidade dessa praça olha a tranquilidade da cidade aqui é o centro da cidade você que mora em cidade grande você vinha pra cá você vai estranhar a tranquilidade você que tem que fazer né com que fica mais divertido se você ficar só em casa aí fica ruim mas depois que você conhece a cidade depois que você conhece o povo a população você se apaixona cada vez mais pela cidade daqui muito boa a prefeitura tá trabalhando nos canteiros aí deixando esse canteiro top de linha gurizada forte abraço até o próximo vídeo se Deus quiser não se esquece de deixar o like seguir a gente aí no nosso canal valeu 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 fica com Deus e fui e até a próxima tchau 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 Obrigado.